Em 1807, a França de Napoleão invadiu Portugal, forçando a família real portuguesa a deixar Portugal e partir para a sua colônia mais importante da época, o Brasil. Em 1808, a família real portuguesa chegou ao Brasil, transformando a então colônia de Portugal na nova sede do Império Português. Após 13 anos desses acontecimentos, Dom João VI voltou para Portugal, deixando seu filho Dom Pedro I para governar o Brasil como príncipe regente. Cerca de um ano mais tarde, após se negar a voltar para Portugal, Dom Pedro I decide ficar e lutar para que o Brasil se torne livre de Portugal. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. A partir daí, começaram a surgir diversas manifestações e revoltas contra a independência brasileira, formadas principalmente por militares portugueses que viviam no Brasil. Dom Pedro precisou reagir, mas como o Brasil ainda não possuía um exército nacional, Dom Pedro precisou formar milícias e contratar militares ingleses e franceses para combater as tropas inimigas no país. Para contratar os militares estrangeiros e comprar navios de guerra para as batalhas da independência, Dom Pedro aumentou os impostos e contou ainda com a doação de recursos de agricultores brasileiros. E assim, em 1822, foram criadas a Marinha e o Exército Brasileiro. A influência de Portugal sobre o Brasil era mantida pelas guarnições em portos estratégicos. Parte da estratégia portuguesa para retomar o controle do Brasil e impedir a independência de sua colônia mais importante era recuar às tropas da Cisplatina e usá-las para reforçar as guarnições na Bahia. Esperava-se que essas tropas reconquistariam a Bahia, enquanto a Marinha portuguesa bloquearia o Rio de Janeiro e, por consequência, o reconquistaria. A estratégia de Dom Pedro, por outro lado, era isolar as guarnições portuguesas e forçá-las, uma por uma, a se render. Após diversas campanhas terrestres e navais, o Brasil saiu vitorioso. Muitos opositores, principalmente militares portugueses, foram presos e expulsos do Brasil. Os últimos soldados portugueses renderam-se em 8 de março de 1824, sendo a independência brasileira reconhecida por Portugal em 29 de agosto de 1825, no Tratado do Rio de Janeiro. Após isso, a guerra estava oficialmente encerrada e o Brasil era oficialmente livre de Portugal. Os milhões que nos forçavam, dar perdidas no Brasil. O primão mais poderosa, somo deles no Brasil. O primão mais poderosa, o primão mais poderosa, somo deles no Brasil. O primão mais poderosa, somo deles no Brasil.